Eu já recebi cartas, a chuva ainda não passou O tempo não apaga marcas, difícil é falar de amor Peço que a dor é você, peço que a dor é você Peço que a dor é você Flores nas cidades limpas, vem com a linda sombra frio Frases que não te fascinam, coisas que você nem viu Peço que a dor é você, peço que a dor é você Peço que a dor é você Me joguei no chão, na sala de sal Nem minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de sal Nem minhas mãos, nada em seu olhar Eu já recebi cartas, a chuva ainda não passou O tempo não apaga marcas, difícil é falar de amor Me joguei no chão, na sala de sal Me joguei no chão, na sala de sal E nem minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de sal E nem minhas mãos, no amor, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de sal E nem minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de sal E nem minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de sal E nem minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão, na sala de sal Me joguei no chão, na sala de sal